Oi, mandada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom que hoje chegou de novo o dia de abrir as coisas da caixa postal! Ai, que gostoso! Ai, eu fico tão feliz, eu fico com vontade de abrir. Na verdade, eu fico curioso. Eu fico chorando sangue de curiosidade, gente do céu. Porque fica aquelas caixas ali, eu querendo saber. Eu chego a sonhar com as coisas, sabia? Esse dia eu sonhei que saia um cachorro dentro da caixa. Era um cachorro muito feio. Feio que chegava a doer. Mas eu sei que vocês não vão ter coragem de mandar um cachorro numa caixa pra mim, né, gente? De repente, começa a uivar dentro da caixa. Nossa senhora, acho que arrepia do pelo no carcanhar, vai subindo pelo rego, termina na nuca, assim, ó. Grande os pai. Mas antes de eu abrir, gente, é muito importante que vocês que já estão inscritos, traga mais gente aqui pro canal. Mostra meu vídeo pra um amigo seu, mostra pra uma amiga, pega o celular dele e se inscreve, fubado do céu. Eu adoro quando vocês fazem isso. Quanto mais gente vocês se inscrever, melhor é, porque daí ajuda o canal. Não deixa nessa penumbra aqui. Faça isso pra mim, fubado do céu. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo. E vamos abrir essas caixas agora, que eu não tô aguentando mais. A primeira é essa daqui, ó. Cadê, meu Deus, o nome? Ah, achei. Lucinarte, de Viamão, Rio Grande do Sul. Nem sabia que existia o nome dessa cidade, gente do céu. Deixa eu abrir aqui. Abri com cuidado pra não estragar a caixa. A gente que é pobre, a gente tem um amor na caixa, né? Eu tenho um amor desde o durex, que começa aqui na hora de abrir, até a hora que termina. Pra ser sincero, eu fico até com dó de jogar o papel do embruno depois. Mas tem que jogar, né, senão o que vira aqui em casa? A reciclagem? Vamos ver. Ai, que bonitinho, gente do céu. Vocês vão adorar. Meu Deus do céu, dá até dó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó lá. Pronto, deixa eu mostrar agora aqui. Olha, fubá, vem numa caminha. A mãe não podia vestir aqui, senão a mãe já ia colocar pras galinhas pra botar ovo. A mãe é capaz. E tá cheiroso ainda. Passaram até perfume. Olha. Mas eu vou mostrar pra vocês que vem. Olha aqui que belezinha. Deixa eu abrir aqui. Ai, que delícia. Agora eu adoro puxar laço. Deixa... Ai, meu Deus. Vem o cartãozinho aqui. Alucinar que ela dá curso de artesanato, eu acho, que é o que tá escrito. Olha que bonitinho esses chimpanzézinhos. Olha. Ai, até orelhinha. Ele tem fubá igual a minha. Quando eu era criança, o meu orelhinha era desse jeito. Era só zóio, orelhinho e beijo. Olha o rabinho, que mimo. Que cheiro gostoso de perfume. Olha, artesanato bem feito é outra coisa, né? Vem até perfumado. Olha que belezinha de pertinho pra vocês verem. Que macaquinho bonitinho, fubá do céu. Eu vou fantasiar de aladinha agora. Meu macaque eu já tenho. Olha, até a bundinha do macaque tirando gostoso. Uma belezinha. Lucy, muito obrigado. Adorei o macaquinho. Gente, até a minha mão tá cheirando perfume agora. Tchau pra turma lá, macaque. O próximo é esse daqui, ó. Deixa eu ver. Quem mandou foi Oswanil Martins. Pra ele tá escrito Nil. É lá de Curitiba. Ai, vamos abrir esse daqui. Tem vontade de conhecer Curitiba também, gente? Do céu, mas é um dia de calor. Eu não vou lá pra passar frio, não. Imagina, se eu ficar uma semana em Curitiba, é uma semana sofrendo pra tomar banho, se tomar, né? Deixa eu abrir aqui. Mentira, gente, eu tomo sim. Entro no banheiro berrando de frio mais dentro. Ai, abri aqui, fubá do céu. Tem uma cartinha para fubá. Ai, meu Deus, eu adoro essas cartinhas. Cês sabem que eu leio tudo depois, né? Sabe essa caixa que tá debaixo da placa? Vou mostrar pra vocês. As cartinhas tão guardadas daqui, gente. Ai, meu Deus, caímos. Daqui uns dias vai encher, vai ficar igual o quarto da Xuxa. Nossa, que letra bonita, gente do céu. Já vi que não é médica, né? Ó, o finalzinho. Ficaria muito feliz se você um dia puder me escrever. Pode ser o e-mail mesmo. Ai, gente do céu, se eu pudesse escrever o e-mail pra todos vocês. Mas pergunte se eu aguento. É muita gente, mas o meu coração é de todos vocês. Depois eu vou ler com atenção. Vamos ver o que que vem aqui. Primeiro vem esses dois livros aqui, ó. O Homem em Busca de Deus. Deixa eu ver. Ai, esse é daqueles tipos de livro que eu gosto de tá mexendo assim, ó. Daí eu coloco a mão no meio e vou ler a mensagem. Vocês fazem isso também com o livro de Deus? Aí direto eu faço isso. E tem esse daqui, ó. Você pode entender a Bíblia. Esse daqui é importante, gente do céu. Porque eu leio a Bíblia e eu não entendo direito. São as coisas difíceis. Mas eu vou dar uma olhadinha depois. Ah, e ela mandou também aqui um sequilinho sabor de limão. Ai, meu Deus do céu. Que vontade de experimentar. Nunca experimentei de limão. Vocês sabem que o meu sorvete favorito é o de limão, né? Eu gosto tanto de limão, gente, porque eu bebo água com limão puro. Sem o açúcar. Ah, vou ter que experimentar só um pra não dizer. Nem que a mãe xinga eu pra ficar de experimentar doce da internet. Ah, e o cheiro é uma delícia. O cheiro é pra vocês verem. Daí, vou experimentar, deixa eu ver. Hum, que gostoso. Já vai ser o meu café da tarde de hoje. Nossa, que delícia. Nunca sabia que existisse esse sabor de sequilinho. Deixa eu pegar só mais um aqui pra me dizer, né? Hum, gostoso mesmo, ninho do céu. Agora vem esse presente aqui. Deixa eu aprender o que tem. Abrir devagar que eu não quero estragar o pacote. Ai, sequilinho gostoso, fubá do céu. Procure na cidade de seis sequilinho de limão. Ai, que camiseta bonita, fubá. Olha. Deixa eu ver a estampa aqui. Alguém que me ama muito trouxe essa camiseta de Curitiba. Ah, e é um sinal, gente. É um sinal que eu vou conhecer Curitiba a qualquer hora. Ó, aqui tem um negócio que chama Ópera de Arame, Palacha Avenida e Jardim Botânico. Deve ser lá de Curitiba, né? Pois tá confirmado, fubá. Vou conhecer esses três lugares, se Deus quiser. Mil, muito obrigado. Vocês são um amor de pessoa comigo. A enxerga de camiseta nova é uma delícia, né? Gente, não tem mais caixa. Na verdade, eu fico esperando juntar umas quatro, cinco pra fazer um vídeo grande pra vocês. Mas dessa vez não chegou. E não é justo com quem mandou ficar esperando tanto, né? Então hoje, mesmo tendo duas caixas só, eu fiz esse vídeo de abrindo as coisas pra vocês. Que eu adoro aí os presentes. A camiseta, o sequilinho, o livro, os macacos, tudo. Os macacos? Não, o macaco. Não vira zoológico aqui. Mas já que nós estamos falando de abrir as coisas, vou aproveitar esse vídeo pra mostrar duas coisas aqui pra vocês. A primeira é esse matador de mosquito aqui. Cês sabem que ele vem no vídeo de abrindo as coisas passado. É o vídeo das coisas que vem lá da China. E cês tão pedindo pra eu testar ele. Só que não dá pra testar ainda, fubá. Porque o ano passado, lá por agosto, já tinha mosquito aqui em casa. Já tinha pernilongo, moriçoca, varejeira, sanguessuga, chucungunha. Tinha tudo aqui, fubá do céu. Só que agora, acho que eles ficaram sabendo por boca dos outros que tem esse negócio de matar mosquito aqui e eles não vieram. Então não tem como eu tá testando ainda pra vocês. Porque esse ano eles tão demorando. Mas calma, fubá. Eu vou começar a beber uma colherada de mel todos os dias. Quero ficar com sangue docinho. Daí não vão aguentar a gostosura, eles vão vir. Daí eu testo esse negócio de matar mosquito aqui pra vocês. Aguarde. Agora, uma coisa que eu testei. Ai, não funcionou, fubá do céu. É esse negócio aqui de misturar as coisas. Cê liga ele, ó. Ele vira assim, cê põe no copo pra misturar. Fala, hum... O problema, fubá do céu, é que ele vira assim. Aqui na câmera, pra vocês. Agora, põe no copo d'água pra você ver o que acontece. A gente põe aqui, ó. Ele fica fraco, ele não aguenta virar a fubá lá, ó. Fica bem devagar. A hora que tira, tá forte. Colocou lá, fica devagar. Quer dizer, a gente só passa um desaforo, né? Aconselho vocês não comprar, que esse daqui não funciona, não. Agora, imagine se for pra você mexer um suco de abacate, um suco de manga. Aí não dá certo. É perigoso você passar raiva, você macetar o copo de suco na parede. Esse aqui não devia chamar misturador de as coisas. Devia chamar iludidor de pobre. Eu fui iludido. Até bebeu uma água pra passar o nervo. Fubá, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo de coração pelo carinho que cês têm por mim. Ó, eu fico, eu tenho uma hora impressionado de ver tanta gente com tanto carinho, sendo que cês nem conhecem eu. Só dói, só se vê pela internet. Quer dizer, cês vê, eu nem vejo cês. Eu fico aqui assim, ó, perdido. Mas, ó, hoje eu abri um pouquinho presente. Mas eu abri com a mesma alegria de sempre. Porque eu tenho muito amor por vocês. E se eu tenho esse canal aqui, só porque vocês estão aqui prestigiando. É porque cês tão olhando todo dia. É porque cês tão chamando mais gente pra vir pro canal. Isso me deixa muito, mas muito feliz de verdade. Os presentes são especial. Mas meu maior presente é ter vocês aqui todos os dias comigo. Isso não tem dinheiro que pague, não tem presente que pague, Fubá do Céu. Então, muito obrigado mesmo de coração. Mas não é porque eu tô agradecido com cês, cês não vão ver a playlist aqui de baixo, viu? Tem playlist aqui, tá cheio de as coisas. Dê uma olhada, Fubá, porque cê vai achar. E compartilha algum vídeo com um amigo seu, viu? Não fica à toa se abanando, não. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Tem outro de abrindo as coisas aqui, porque cê pode gostar. E sorria bastante, Fubá. Sorria sempre. E seja muito grato pelas coisas que Deus dá pra você na sua vida. Por mais pequeno que seja. Muito obrigado por me assistir até aqui. E tchau, até o próximo vídeo. E tchau, até o próximo vídeo.